Fala pessoal, beleza? Aqui é o Felipe, nosso vídeo tutorial número 35 sobre C++, diretamente para o canal Mistreia por BR. Só uma coisinha pessoal, antes de começar a videoaula, eu tô tentando gravar esse videoaula, já é a quinta vez que eu tô tentando fazer isso. Porque, por algum motivo, baixou um espírito, um santo em mim que eu tô gaguejando absurdamente, né? Então, vamos ver se dessa vez sai. Então, vou respirar. Pronto. Tô bem zen agora pra fazer esse tutorial. Beleza? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer nesse tutorial? Como eu tinha dito na videoaula anterior, nós vamos aprender um jeito mais inteligente de imprimir os vetores, certo? As matrizes, pra ser mais preciso. Então, vamos criar uma matriz. A gente não pode imprimir uma matriz se a gente não tem uma pronta, né? Então, vamos criar a mesma matriz que a gente criou lá no vídeo anterior, de 2 por 3, e vamos preenchê-la aqui. Vamos preencher com 1, 2, 3, esqueci da vírgula, 2, 3, vírgula, 2, 3, 4, 5, 6. Porque eu sempre esqueço a vírgula. Fechou parênteses, fechou parênteses. Então, nós temos o nosso primeiro... Vou esquecer o pochete aqui. Então, nós temos a nossa primeira linha aqui, nossa segunda linha aqui, com 6 elementos, tudo certinho, como a gente esperava. Agora, pra imprimir isso daqui, eu não vou fazer isso manualmente, como eu fiz na videoaula passada. Eu vou criar uma estrutura de repetição pra isso, que é essa forma inteligente de fazer. Varrer essa matriz. Pra eu varrer essa matriz, eu vou precisar checar a coluna e vou precisar checar a linha, né? Então, eu vou precisar de um for pra cada um. Então, eu vou começar pela linha, criando um for. Int linha igual a zero. Linha vai ser menor que 2, certo? E linha mais mais. Bom, você já deve estar acostumado com isso, provavelmente. Sabe que agora a gente vai ter, já que a gente percorreu a linha, a gente vai ter que percorrer agora, né? Varrer a coluna. Então, vamos criar mais um for. Int coluna igual a zero. Viu? Coluna menor do que 3. Parece um coração, tá vendo? Ponto e vírgula, coluna, mais, mais. Não sei por causa do espaço no mais, mais aqui. Fica meio feio. Prontinho. Pronto. Fora aqui do segundo for, eu tenho que botar o seguinte. Vou colocar um Cout endline, pra quebrar uma linha da primeira linha pra segunda, pra não colocar tudo em uma linha só. Então, é só uma quebra de linha aqui, beleza? E aqui no for, nós vamos imprimir o que tem dentro dessa matriz. Então, eu vou colocar matriz. Linha. Voluna. E aqui, pessoal, não coloque endline aqui não, viu? Pelo amor de Deus. Aqui eu só vou dar um espaço. Aqui eu só vou dar um espaço, porque eu quero que os números, não quero que fique desse jeito aqui, ó. Um, dois, três. Eu quero que fique um espaço, dois, espaço, três. Certo? Se você colocar o endline, vai ficar um abaixo do outro. E aí não vai dar o desenhozinho que eu quero que vocês vejam de matriz, né? Então, vamos compilar isso daqui. E aqui nós temos no nosso console, nossa matriz perfeitinha, do jeito que eu queria. Certo? Duas linhas, três colunas, com os elementos aqui bem arrumadinhos. Então, vamos voltar aqui no código pra ver o que acontece, né? Bom, esse primeiro for vai do zero até o um, certo? Que vai varrer a linha. Quando ele termina de varrer essa linha, ele varre a coluna, certo? E a cada posição que ele vai achando da linha e da coluna, ele vai colocando os valores que a gente pré-determinou aqui, quando a gente criou a nossa matriz, certo? Lembrando, mais uma vez, pra não colocar endline aqui, pra não dar quebra de linha nas linhas aqui, né? Nos elementos da linha, senão não vai ficar organizado como eu quero, no padrão de matriz. E colocar uma quebra de linha aqui, aí sim, pra gente ter a diferença da primeira linha da segunda. Tranquilo, pessoal? Bom, eu acho que por arrays, vetores e matrizes, eu acho que eu vou parar por aqui. Acho que eu não vou fazer mais nenhum vídeo, até porque não tenho nenhum na minha cabeça, assim, certo? Acho que o que eu tinha pra explicar, eu já expliquei, certo? Espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, assiste de novo. Caso não tenham entendido, assiste de novo. Caso não tenham entendido, manda e-mail pra mim, né? Assistir de novo também já é demais. Manda e-mail pra mim ou entre em contato aí via Twitter, se você seguir, claro. Via Facebook, se você curtir a página, certo? E se você realmente gostou desse vídeo e aprendeu, deixa o seu curtir aqui, favorite, compartilhe. Enfim, quanto mais você ajuda a gente, mais a gente faz tutoriais que ajudam a gente a continuar no canal, beleza? Então é isso, pessoal. Um abraço a todos e adeus! Um abraço a todos e adeus!